E aí pessoal, tudo bem? Eu tô de férias, tô longe do canal, tô longe do jogo, mas eu li o patch notes e algumas pessoas me perguntaram o que eu penso a respeito dessas mudanças que aconteceram, e aqui vai. Eu sinto que existe um padrão da P.R.A.B.S. que toda vez que ela lança um conteúdo novo... Oi? Você quer vir gravar comigo? Não? Existe um padrão da P.R.A.B.S. que faz com que quando eles lançam um conteúdo novo, eles tentam promover esse conteúdo fazendo com que ele renda mais do que ele deveria render. Porque essa é uma estratégia muito comum em MOBA também, que toda vez que eles lançam um herói, eles lançam um herói absurdamente OP, que faz com que o enrique dele seja absurdo e que todo mundo queira comprá-lo, porque ele é o melhor herói que já existiu. E aí as pessoas, elas jogam com um herói OP, já que elas estão jogando com um herói que até então elas não conhecem. Você pode chamar de herói de boneco, do que você quiser. E aí o que acontece? Depois que as pessoas, elas começam a aprender a jogar com o herói e o enrique começa a subir vertiginosamente, o que acontece? Toma nerf. E aí eles nivelam pra onde o herói tem que estar. Não foi com tudo o que aconteceu no jogo, mas Campo Sombrio, Caça, Serrante, o negócio da permuta lá, ele tem problemas de liquidez, mas ele dá muita grana, porque ele permite que você equipe o seu barco, tipo, muito rápido. Se você fosse fazer com dinheiro de mercado, isso aí é um absurdo. Tô falando sem conhecimento de causa, tá? Mas o que eu quero dizer, é bem natural que quando eles lançam alguma coisa, eles queiram promover essa alguma coisa com um absurdo rendimento. E foi o que aconteceu com as caixas de entrega imperial. Elas estavam absurdamente OP. Eu fiz bastante dinheiro com isso pra caramba. E o que eu percebi também, é que em determinado momento, ficar fazendo aquelas caixas me incomodava, mas me incomodava pelo excesso de recursos que eu acabava tendo. Culinária e alquimia, ela sempre recompensou, não o tempo que você passa na frente do fogão ou da ferramenta lá, de sintetizar o negócio. Culinária e alquimia são profissões que recompensam a sua organização de coletar ou conseguir o material o mais rápido possível. Então, se você consegue coletar rápido, se você consegue pegar do mercado, se você consegue fazer quests, Se você consegue fazer cultivo e juntar todos os materiais que você precisa pra cozinhar ou sintetizar, você é recompensado com o resultado da sua produção. Você não percebe isso no começo da carreira, que você leva 5, 7, 8 segundos pra fazer uma receita. No, vamos chamar de mid-cap, que você começa a fazer em 2 segundos. Quando você bate no cap de 1 segundo, por exemplo, você percebe que o tempo de sintetização ou de culinária não é mais o que pega. O que pega é a dificuldade de você conseguir aqueles materiais. Por isso que tem gente que vem todo feliz falando, nossa, eu fiz não sei quantos cacá de culinária, é muito fácil. E aí eu pergunto, você usou material que você levou quanto tempo pra coletar com o trabalhador indo em Node lá buscar ovo? E aí eu quero falar, é, desde que eu jogo eu tinha isso daqui e aí eu acabei com metade. Sim, então se você juntou recursos durante 2 anos e em uma semana você consumiu metade, significa que você só vai ter mais de uma semana e depois você vai ter que se virar. E esse se virar, ele envolve coleta, cultivo, mercado, isso vai reduzir muito. A entrega imperial, ela tava consumindo muitos recursos, só que ela estava repondo esses recursos. Então você fazia culinária imperial, você fazia alquimia imperial, e os caras te enchiam de ouro, te enchiam de leite, te enchiam de fruta, te enchiam de traço. Traço que é um negócio difícil pra caramba. Quem tava fazendo muita alquimia imperial, que é o meu caso, que eu tava trocando por aqueles selinhos lá, pra trocar pelo estilhaço chamuscado, a gente tava pegando muito traço, muito facilmente. E isso tava tirando o propósito dos nodes, dos trabalhadores, da coleta, do derretimento de determinados itens que dão determinados traços. E a vida tava fácil demais. Por exemplo, eu que precisava entregar 200 caixas de alquimia imperial, e aí eu pegava 200 caixas de recompensa. Nessas 200 caixas de recompensa, geralmente me via uns 40 fornos, sendo que eu tinha gastado uns 10, 15. E aí você ia vender no mercado, o que que acontecia? O mercado tava flodado desses fornos, porque tinha muita gente fazendo essa entrega, e as pessoas não precisavam gastar toda essa quantidade de fornos, e o negócio tava sobrando. Sobrando. Por consequência disso, muitos materiais que são extremamente raros, eles acabaram perdendo valor. Eles acabaram perdendo valor. Então, eu... É que eu não gosto de ficar fazendo profecia, primeiro porque eu erro muito e fico puto, e segundo porque quando eu acerto eu não acho que isso é mérito. Mas eu tinha uma forte impressão de que essas caixas, elas seriam nerfadas com o tempo. Ou no valor de silver, ou no valor de recompensa, e pra mim não fazia sentido que continuasse vindo tanto forno e tanta ferramenta de alquimia assim. Então, agora quando vem um pet e diz que agora não vai vir mais essas caixas, eu não me surpreendo. E fico desestimulado? Sim, como várias outras coisas que a gente fez no jogo, e que deixamos de fazer porque de repente não valia mais a pena. Percebe? Então, primeiro você faz uma coisa que você talvez até não goste, simplesmente porque a recompensa tá absurda. Se esse era o caso da alquimia e da culinária imperial, talvez se você não se divertia, se não fazia parte da sua rotina, se você não tava completamente dedicado a life skill, e se você tava fazendo pela grana que tava dando, talvez você pare agora e vá fazer outra coisa. E não tem problema nenhum nisso. Se você gosta muito, muito de fazer isso, você deve ter percebido, quer dizer, eu acho que você vai perceber ao longo das semanas, que aqueles materiais que você conseguir em abundância, eles estão mais difíceis. E isso tá reduzindo o seu lucro. Isso vai reduzir a oferta de produtos no mercado, e vai aumentar a demanda por outras coisas. E se você já sabia como conseguir essas coisas, você vai ver que você vai ser muito mais recompensado se você conseguir vendê-las. Então, como main life skiller, como alguém que gosta de cozinhar e de sintetizar bastante, isso daí melhorou ou piorou? Na verdade, melhorou, porque eu acho que vai desestimular algumas pessoas a fazerem, e vai valorizar mais o trabalho de quem faz. Isso é a opinião de Fausto, um cara que não tá nem jogando, e eu não sei nem se eu volto a jogar, sinceramente. Agora sim, acabou com a lucratividade, ao ponto de não valer a pena mais, se você tá fazendo life skill, pra upar a sua life skill, pra aumentar as suas maestrias, pra conseguir fazer cada vez melhor, e com mais eficiência, e com mais lucro aquilo que você já faz, isso não atrapalha em absolutamente nada a sua vida. Você só vai ter que fazer bebê, parar de chorar. E vai ter que otimizar a maneira como você consegue os recursos que você já conseguia antes. Ok? Bom, espero que seja útil, me contem aí o que vocês estão achando, porque eu que tô sem julgar, é legal que eu saiba a opinião de vocês, deixem aqui embaixo no vídeo. Um grande abraço pra vocês.